Polícia Federal mais uma vez trabalhando na cidade de Foz do Iguaçu, 846, Polícia Federal, Receita Federal, agentes de segurança que trabalham muito na região da fronteira. Sabe por quê? Quase metade dos cigarros, por exemplo, que são consumidos aqui no Brasil, quase metade deles é do Paraguai, isso mesmo. É tudo contrabando e o que já é uma porcaria, porque faz um mal danado à saúde e ainda não paga imposto. E aí, meu amigo, o prejuízo acaba se dobrando várias e várias vezes. Põe no ar. O cigarro está no topo da lista das apreensões e representa mais de 60% de todo o volume. No ano passado, a Receita Federal em Foz do Iguaçu, com o apoio de outros órgãos de segurança, evitou que 20 milhões de maços de cigarros entrassem no Brasil. Vários órgãos que, sob coordenação da Receita, trabalham para fazer esse combate. No ano passado todo, a Receita Federal apreendeu 80 milhões de dólares em mercadorias e veículos. Além do cigarro, também tem eletrônicos, informática, medicamentos e vários outros tipos de produtos. O que é falsificado vai para a destruição. Mas a Receita também doa o que apreende a prefeituras e instituições carentes da região. O Rio Paraná e a Ponte da Amizade são as principais rotas do contrabando nesta região. E apesar do esforço das autoridades, é um crime que está longe de acabar. Uma pesquisa divulgada pela Polícia Rodoviária Federal revela que 48% dos cigarros vendidos no Brasil em 2017 eram ilegais. Parte saiu do Paraguai. Ano a ano as apreensões de cigarros vêm crescendo, então nós podemos combatê-los. Mas eliminá-los realmente é uma utopia. Antigua Rodaviária.